Pensando no controle da população animal e principalmente no número de pets abandonados nas ruas de Itapevi, a Prefeitura acabou de entregar o serviço do Castramóvel. O equipamento é um ônibus adaptado, com tecnologia e modernidade, que vai atender a todas as regiões da cidade. O Castramóvel tem capacidade para realizar 5 mil castrações em cães e gatos gratuitamente por ano. Olha, é a coisa mais interessante que vocês fizeram aqui pra gente. Porque tem pessoas que não têm condições de exportar um animal pra levar pra castrar. Porque tem muito bichinho aqui necessitando de castração, de vacina e nós precisamos de vocês aqui com a gente. Eu me sinto feliz, ainda mais lá na porta da minha casa. A gente não para de trabalhar por você.